Olá, sou Rosa Viva, facilitadora de barras de axis. Barras de axis é uma técnica que envolve processos corporais e processos verbais. Dentro dos processos corporais, temos barras de axis, que ao corrermos as nossas barras, vamos nos liberando de emoções, de dores físicas, psicológicas, traumas, todas essas questões que são os entraves nas nossas vidas. E os processos verbais, esses são mágicos, funcionam como se fossem palavras mágicas que usamos em nossas vidas para atrair o que desejamos e bloquear o que não queremos para nós. Vai abrindo, vai limpando, vai destruindo, descriando todas as questões negativas que por algum motivo a gente acabou se alinhando.